Gente, e paciente que estiver infectado com a Covid-19 e não cumprir o tratamento domiciliar, ele será processado, vai responder por crime e hoje, segunda-feira, começa esse trabalho de fiscalização. Em Três Lagoas, em razão das inúmeras denúncias recebidas de casos positivos circulando pelos estabelecimentos da cidade e por tal ação ser considerada crime, a Vigilância Epidemiológica e o Corpo de Bombeiros passarão a realizar fiscalizações nas residências dos pacientes que testaram positivo para a Covid. Estaremos juntamente com a Prefeitura de Três Lagoas atuando no monitoramento dos casos ativos. A Prefeitura fará o levantamento de denúncias, fará o planejamento das rondas e o Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com uma viatura caracterizada e um militar, estará acompanhando essas equipes. Havendo um descumprimento de uma ordem de quarentena, será lavrado documentações que instruirá um processo que a pessoa responderá por crime de desobediência a uma medida sanitária. Então, esta força-tarefa permanecerá por pelo menos 15 dias, mesmo período da barreira sanitária, com essas medidas, buscando uma eficiência na quarentena do Covid aqui no nosso município de Três Lagoas. O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas também será parceiro da equipe da Vigilância Sanitária. O objetivo é fazer com que os pacientes que estejam em tratamento contra a Covid possam cumprir o tratamento em casa. O comandante do Corpo de Bombeiros ressalta que a população poderá contribuir com esse trabalho de fiscalização, fazendo denúncias. Pode ligar no 93, encaminharemos também para a Prefeitura. O setor de endemias também recebe essas denúncias, podendo ligar para lá e fazer esse agendamento. Isso é importante, controle, né, comandante? É muito importante. A Prefeitura já faz esse trabalho. Eles ligam nas residências, conversam com as pessoas, e os agentes comunitários de saúde vão nas casas das pessoas. A intenção é intensificar isso, intensificar com a viatura caracterizada, com militares, e fazendo a documentação e protocolando na delegacia para essa ação de um processo administrativo de descumprimento de ordem, de um processo sanitário. Obrigado. Obrigado.